Esse é um experimento científico. Eu vou fazer a mesma maquiagem de duas formas diferentes. Uma como eu faço normalmente e a outra como eu vejo as pessoas fazendo no Instagram. E aí no final a gente vai comparar pra ver se teve alguma diferença entre elas. Olá, essa é a Adriana do Instagram. Ela é muito meiga e adora fazer caramba. E essa é a Adriana da vida real. Ela pode não parecer tão simpática, mas eu juro que ela é muito legal. E ela também tava com muito calor nesse dia. Toda boa maquiagem de Instagram começa com aquele conta gotinhas clássico no rosto pra passar um óleo e dar uma hidratada na pele. E depois a gente vai pro primer. Isso vale tanto pra maquiagem da vida real quanto pra maquiagem do Instagram. Aí a Adriana do Instagram vai começar a maquiagem dela fazendo aquele belíssimo contorno com corretivo em volta da sobrancelha. Essa aqui eu não sei exatamente pra que serve. Talvez seja pra deixar a sobrancelha mais destacada. Já a Adriana da vida real vai aplicar o corretivo só no canto interno e externo pra dar aquela levantada no olhar. Aí a Adriana do Instagram pega a famosa fitinha pra colar ali no canto externo do olho e marcar o território da onde a maquiagem tem que ficar. Então eu vou começar com esse tom que talvez seja um coral. Eu sou um pouco daltônica às vezes pra identificar as cores, mas eu juro que no final a maquiagem dá certo. Depois eu vou pegar esse tom de marrom opaco pra passar um pouquinho embaixo do primeiro tom e marcar um pouquinho o côncavo. Maquiagem de Instagram tem que ter um cut crease, então eu peguei o corretivo e apliquei em toda a minha pálpebra móvel, o que foi um pouquinho difícil de fazer porque eu nunca tinha feito um cut crease em mim mesma até então. Enquanto isso a Adriana da vida real segue esfumando aquele marrom opaco. Com esse pigmento azul lindo da Vult, agora eu vou aplicar no corretivo pra fazer o cut crease. E aí eu percebi que ficou uma bosta, então eu peguei o tom azul da paleta da Urban Decay e passei por cima pra tampar os buraquinhos que tinham ficado e dar uma disfarçada, né? Já a Adri da vida real fez o processo inverso. Primeiro apliquei a sombra e depois eu vim com o pigmento da Vult só ali no meio da pálpebra. Aí eu voltei com aquele marrom opaco e fiz mais um detalhezinho no canto externo pra levantar ainda mais o olhar. Voltando pra paleta agora, vou pegar esse tom de rosinha claro pra colocar no cantinho interno das duas Dries. Delineador agora. A Adri do Instagram começou tentando fazer um delineado bem fininho, mas aí depois eu pensei assim, estamos fazendo uma maquiagem para o Instagram. E toda maquiagem pro Instagram tem que ter um delineado gatinho. Já a Adri da vida real só passou o delineado ali bem fininho pra dar um volume na raiz dos cílios. Nosso alívio que me deu pra tirar essa fita do rosto, vocês não estão entendendo. Agora vamos pra parte de baixo dos olhos. Primeiro lápis preto dentro da linha d'água e depois eu aplico ele também na pálpebra inferior e dou uma esfumada com uma sombra preta. Aí peguei de novo o pigmento azul da Vult e coloquei ele um pouquinho também nos cílios inferiores. E a Adri da vida real ainda pegou a sombra preta e deu uma esfumada ali pra cima nela como se fosse um gatinho pra dar uma levantada no olhar. Agora muita máscara de cílios nas duas versões da maquiagem. Não colei cílios postiços em nenhuma delas porque meu olho já estava irritado. Desgraça nunca vem sozinha, né? Carimbei o rímel embaixo da sobrancelha, fui tentar arrumar com a esponjinha e piorei a situação da Adri da vida real. Enquanto isso a Adri do Instagram começou a passar base, que tem que ser muita, então coloquei lá os 5kg de base no pincel e fui espalhando. E a Adri da vida real ainda tentando consertar a cagada, tive que refazer o corretivo e a sombra tudo de novo. Aí agora sim a Adri da vida real vai pra base, apliquei como eu aplico no meu dia a dia, que é uma gota mínima de base na esponjinha. Vou aplicando ela no rosto e conforme eu vou sentindo a necessidade eu vou colocando mais de bem pouquinho em pouquinho até eu aplicar no rosto inteiro a base. E aí vamos voltar a ver como está a Adri do Instagram, ela ainda está ali esfumando a base. Ainda no Instagram a gente começa o contorno, que mais parece em pinturas supestres, com o famoso triângulo abaixo dos olhos e os outros pontos de luz. Enquanto isso a Adri da vida real está pegando a mesma base que ela passou no rosto todo, misturou com um pouquinho de corretivo e aplicou embaixo dos olhos e também foi esfumar com a esponjinha. Ah, e isso também valeu para os pontos que eu considero como importantes de iluminar na vida real, que é o arco do cupido, a minha bundinha do queixo, a parte de cima do nariz e bem no comecinho da minha olheira, que é onde ela é um pouco mais profunda. Ali na versão do Instagram agora eu estou aplicando o contorno cremoso, então eu estou ali aplicando embaixo da maçã do rosto, na lateral do nariz, mesmo o meu nariz sendo super fino e grande, e ali em cima da testa. E ficou lindo assim, né? Está pronta para a guerra. Aí agora eu vou esfumar o corretivo com essa esponjinha e enquanto isso a Adri da vida real já está aplicando pó também bem pouquinho. A Adri da Instagram mandando ver ali no braço para esfumar, enquanto a Adri da vida real está tentando guardar de volta o pincel nessa caixinha, que é muito difícil, viu? Ufa! A Adri da Instagram finalmente conseguiu terminar de esfumar e agora finalmente ela vai selar com o pó, com o pincel mais fofinho de pó. A Adri da vida real já está aplicando o iluminador ali na área mais alta das maçãs do rosto, em cima do arco do cupido, no queixo e ali na mesma região do nariz onde eu apliquei o corretivo. Aí em seguida a Adri da vida real já parte para o blush. Enquanto isso a Adri da Instagram está fazendo o que? Ela está refazendo todo aquele contorno que ela fez com os produtos cremosos com os produtos em pó. Enquanto a Adri da vida real já está penteando e arrumando a sobrancelha, depois ela foi contornar todo o narigão. Enquanto isso a Adri da vida real já estava aplicando o seu belíssimo batom. Aí finalmente a Adri da Instagram partiu para o iluminador e a Adri da vida real já terminou a maquiagem. E voltando para a Adri da Instagram também não poderia faltar muito iluminador na ponta do nariz, que até hoje eu não entendi para que isso serve. Bom, a Adri da vida real ela na verdade já terminou esse vídeo, ela está já arrumando a bagunça que ela faz. Enquanto isso a Adri da Instagram está passando agora o batom. E o blush. E aí a gente aproveita, né, já que já terminou a Adri da vida real, vamos lavar a louça. Vamos fazer compra no mercado, que acabou a comida em casa e vamos dar aquela descansadinha. Finalmente a Adri do Instagram conseguiu terminar também. Agora vamos à luta de carões para comparar. Vamos ver se as maquiagens ficaram diferentes, ficaram iguais. E aí deixa a sua opinião para mim aí nos comentários e não deixa de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.